Aí, estamos indo para a praia, olha a estradinha de terra, chegamos em Itaiaçupé, vai pegar uma estrada de terra que dá acesso a Mogi, a Bertioga, a Cebezona aí, e também caramba a estradinha aí, tá meio molhadinha, tá boa, boa pra caramba essa estrada, a Cebezona é excelente né, pneuzão grandão, pneuzinho mais cravadinho, vai que vai, falou!